Minuto da Justiça TJSC Programa de Digitalização de Processos em Primeiro Grau já alcança 94 unidades no Estado. As informações são do repórter Diego Souza. Processos 100% digitais em 94 unidades do Estado. Esta é a marca alcançada pelo Programa de Digitalização em Primeiro Grau. Foram acrescidas a lista de primeira e segunda varas cíveis e a vara criminal da comarca de Itapema. A primeira vara cível da comarca da capital, a segunda vara criminal de São José, a segunda vara da família do Fórum Eduardo Luz e a recém-instalada vara regional de direito bancário de Rio do Sul. Os juízes titulares destas varas receberam das mãos do ex-presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Torres Marques, e do corregedor-geral de Justiça, desembargador Ricardo Orofino Fontes, os certificados que atestam a marca da digitalização de 100% dos processos. A juíza corregidora Maria Paula Kern, coordenadora do projeto, demonstrou satisfação com os resultados obtidos desde a implantação do programa. Os juízes registraram o apoio que obtiveram do Tribunal de Justiça de Santa Catarina nesta tarefa de digitalização, o que trouxe, inclusive, benefícios inicialmente não previstos. As informações foram do repórter Diego Souza, neste Minuto da Justiça. Confira novas edições sempre aqui no canal do TJSC.